Música Vou com o Jato, vou com o Jato, vou com o Jato, com certeza Música Nós da Jato sabemos o significado de trabalhar duro para vencer Desde 1948, compartilhamos os desafios e emoções do trabalho no campo com diferentes gerações de agricultores em vários países como a família chilena que você vai conhecer agora Meu pai é argentino, se casou com minha mãe chilena, seguindo para cá e começou com tractores, a trabalhar, juntou um pouco de plata e começou a comprar campo, a arrendar Para prosperar, o primeiro passo é pensar no futuro e estar preparado para ele Então, mantendo o respeito à tradição, ainda é preciso inovar e tecnificar a produção Meu pai chegou há praticamente 40 anos, com os quais 37 anos estão investidos na agricultura nesta zona A Jato é a que nos dá melhores resultados Por isso, queremos que os ideais grandiosos dos nossos fundadores sejam a inspiração da jornada de muitas famílias Hoje em dia, a palta é o principal negócio da família Temos palta, cítrico, múrco principalmente e uva de mesa Hace já 14 anos que partimos e a verdade é que nos dá bons resultados E temos ido crescendo e agora temos alrededor de 20 máquinas Arbus 2000 Assim, a nossa história continua a ser escrita Através dos nossos produtos e serviços com desempenho superior Qualidade e tecnologia A verdade é que buscamos que seja uma pura linha Para ter melhor controlado o manejo da calibração da máquina E conseguir uma aplicação mais efetiva Vamos continuar a percorrer países, cidades e histórias Mostrando como a Jato está sempre lado a lado com o agricultor Vem com a gente Eu vou com a Jato